Vamos dar uma olhada em uma imagem curiosa desse intervalo? Olha aí, o torcedor do Equador. O que ele está fazendo, hein? É um ovo isso? Olha isso, olha isso. Que isso, rapaz! Não deu muito certo, não! Tem que rodar as redes sociais do Sport TV. Que coisa maravilhosa!